A Atenção moradores do bairro São José, a imobiliária Busque apresenta o lançamento da última fase do bairro Paradis Canoas. São terrenos em uma privilegiada região, com praças e parques. Conheça e aproveite esta oportunidade, hoje, das 9 às 17 horas, no plantão de vendas da MUC, na Avenida Parropilha, Resquina, com a Rapino Marcelo.